Francisco Alley, ouvinte da CBN. Aqui no Maracanã, o Flamengo teve uma atuação protocolar, venceu o Orlando City por 1 a 0, diante de pouco mais de 10 mil pessoas. Pouco público para um jogo festivo. Muito pouco. Eu acho que a grande bola fora nesse evento... Te amo! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.